Quem tá mesmo mostrando as garras na Série B é o Criciúma e o Tigre vai a São Paulo encarar o Mirasol com aquela missão de se firmar no G4 da Série B. O Criciúma tá embalado na Série B e vem de uma vitória na última rodada. O clima entre a torcida e o time Carvoeiro é de lua de mel. Parabenizar o torcedor, né? Numa quarta-feira, 21h30, tem praticamente quase 13 mil pessoas, isso não é pra qualquer um não. Então, parabéns ao torcedor Carvoeiro pela participação, pelo incentivo, pelo apoio. Só que agora o jogo é bem longe do Heriberto Wilson. Vai ser contra o oitavo colocado na Série B, o Mirasol. O time de Cláudio Tencate tem cinco vitórias, dois empates e uma derrota, que renderam até agora 17 pontos e a terceira colocação na tabela da Série B. E pelo que é possível perceber nas palavras do comandante, a estratégia pra alcançar a elite do futebol brasileiro tá bem definida e tá dando certo. Saímos do G4 ontem, pela rodada. Pulamos pra sexto colocado. Então, em nenhum momento nós tocamos no assunto com o elenco a respeito disso. Por quê? Não temos que gerar pressão. Qual que é o objetivo do Criciúma? O objetivo do Criciúma é atingir 45 pontos e depois buscar e brigar pelo acesso. Esse é o objetivo do Criciúma. Ele tá muito claro. Então, se nós sonhamos com o acesso, nós temos que estar próximo sempre. Ou estar dentro ou próximo. Nunca distante. Mirassol e Criciúma se enfrentam nesse domingo às três e meia da tarde no estádio José Maria de Campos Maia, em São Paulo.